É nesse processo de clarificação que a gente levanta a questão até de vinho vegano. Eu falo, pô, todo vinho é vegano? Não, nem todo vinho é vegano. A maioria das vinícolas, quando vai fazer o processo de clarificação, usa clara de ovo. Então você tem aí um produto de origem animal sendo usado para clarificar, deixar o vinho menos turvo. E imagina o tanto de clara de ovo para você conseguir clarificar um tonel gigantesco de vinho. Obrigado.